Aí galera, eu tô indo comprar um cartão, tá? Vamos sair, lá fora tá frio, né? Então, vou abrir a porta aqui Deixa eu trancar, né? Vixe, olha o vento Trancar a porta E vamos lá Vamos lá, comprar um cartão Vou pegar o carro ali Quer dizer, pegar não, porque é muito pesado Mas vamos Aqui tá o carro Vamos lá, comprar esse cartão Eu preciso fazer uma desligação pro Brasil Deixa eu abrir o carro aqui Vambora, gente Vocês vão comigo Fazer mais um vídeo aí Tá? Não sei quantos minutos tem Ainda tá gravando Tem 5 segundos, tchau 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 Tchau